Opa! Iniciar uma sessão aí. Colocar um som aqui, espero que não dê no coper. É... Eletrônicozinho. Bom, agora é isso que eu quero colocar. Eu acho que é isso sim. Na PC, bora. Não dorme. Sabe o que? A live está em 40 horas. Eu acabei de pedir 4 horas e meia de Skyline. E de... uma hora de... mais de uma hora de Batman. Eu sou o Batman. Eu sou um caminhoneiro dele, eu engafio as cuecas, é isso que eu sou. Mas então, dá uma rolezinha aqui. Tentar pagar uma conta, ganhar uma dívida. Então, vem do sentido sul. E depois do sul, pegar sentido Peru. Perú não Chile. Depois Peru, passar pela 29. Uruguai. Não, primeiro Uruguai, né? Zambul, Uruguai. Tentinha. Depois Chile. Depois Peru. E Bete Marcha. Bete Marcha para American Truck. E depois ir para a Europa, né? Desbravar todo o mapa lá. E depois na R$3. Tentinho. Vamos ver o comboio aqui Tirar só isso Senha está aberta, quem quiser chegar pode chegar Qual que mod tem só Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Na hora, manda Eu vim ter canoa Ah, vim até Porto Alegre sim, dormindo, mas chegamos Puta não, vamos por Uruguai Aí, ó Riveira Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, mas é uma caminhada só, bora Uruguai, sentido Uruguai Mercedão, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto. Hum, vai dormir. Bora. Ok, vamos lá. Vou soltar aqui, vou baixar. Ok, vamos lá. 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 Doideira eu peguei. Pegou, pegou agora. Pegou, peguei. Não pode ficar arrependido. Pegou. Pegou, pegou. Pegou. Tchau, tchau. 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 Nossa, eu não acredito. Eu sei que tem alguma coisa para acontecer, mas tudo bem. Tchau. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Tchau. 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 Vamos lá. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, 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 não ultrapasse a velocidade limite. Tem uma parada aqui para acordar Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Mantenha-se à direita Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Prepare-se para virar à direita Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite Vire à direita Tem uma parada aqui 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 Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui E tem uma parada aqui Tem uma parada aqui Estou dando muita sorte O controle tremeu tudo 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 Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Nossa Nossa Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Que sorte Que sorte Que sorte Atenção Não ultrapasse a velocidade limite Que sorte 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 Vamos lá. 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 Atenção, não trapace a velocidade limite. Vamos lá. Compadrido. Siga em frente. Atenção. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção. Não trapace a velocidade limite. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção, não trapace a velocidade limite. Atenção, não trapace a velocidade limite. Não trapace a velocidade limite. Não trapace a velocidad limite. Seja em frente. e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Eu acho que eu tinha que ter que dar uma tampada. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Comparência. Atenção! 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 Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Atenção! Vire à esquerda! Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Fizemos uma boa viagem Fizemos, né? Obrigado Fizemos, né? 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 Fizemos, né?